Seja muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, estou fazendo esse vídeo porque está havendo no Brasil e no mundo uma pandemia do coronavírus. E esse vídeo é um vídeo que eu quero falar sobre o impacto que a crise mundial e o coronavírus tem no setor de telecomunicações. A primeira coisa que eu quero deixar claro, eu coloquei aqui no vídeo alguns itens dos quais eu entendo como uma opinião própria. Muitas pessoas do que estão me assistindo podem entender que talvez a minha opinião não vá acontecer na realidade. E eu espero que não aconteça, mesmo porque a minha opinião aqui tem um certo Q de pessimismo. Então vamos lá, o primeiro item. Depois que eu falar sobre esses itens aqui, das quais eu estou expondo minha opinião, eu estou prevendo o que vai acontecer no futuro, eu quero falar sobre o ofício da Anatel que mandou para todas as prestadoras. Vamos lá, rapidamente. Setor de infraestrutura. Para começar, em geral, o setor de infraestrutura são os que menos sofrem com crises. Crises econômicas, crises financeiras e mais uma pandemia como outras que já tiveram. Só que essa pandemia que está havendo é uma pandemia sem precedentes na história. Nunca um vírus se alastra tão rápido, tão rapidamente. Embora a taxa de mortalidade seja pequena, que é 4%, como ele se alastra muito, esse pequeno fica muito grande. Mas o que eu quero falar? O setor de infraestrutura, ele sempre é muito necessário. Então assim, em geral, isso não é um item superfluo. Não é um restaurante caro que a pessoa foi jantar, não é uma viagem que a pessoa deixou de fazer, não é uma roupa que a pessoa precisa comprar. Em geral, o setor de infraestrutura, água, luz, gás, telecomunicações, essas verticais, energia, essas verticais, essas cinco verticais, água, luz, gás, energia e telecomunicações, em geral, as pessoas não têm muito como viver sem elas. Então, esse é um lado, é um dado positivo. É um lado positivo. As pessoas não vivem sem infraestrutura. As pessoas não vão cancelar a internet, ou farão isso em último, altíssimo grau. Ok? Essa é a minha primeira opinião em relação ao setor de infraestrutura. Vamos lá. Segundo, aumento do consumo de dados. Está havendo, para conter a epidemia, está havendo, noticiosamente, pelo menos desde sexta-feira para cá, no Brasil, no mundo já está ocorrendo, a regra de ficar em casa. Os governos, etc, etc, estão tomando decisões de manterem as pessoas em casa e de praticarem o chamado home office, trabalhar de casa. Então, assim, observa-se, eu já conversei com vários provedores, vários provedores. Aquele horário de pico que havia sempre no provedor residencial, todo provedor residencial tinha um horário de pico, que era o horário que ia das 18h até as 8h30 da noite. Observa-se que esse horário de pico está com uma curva muito atípica. Muitos provedores estão confidenciando para mim, já falei com diversos provedores, que o horário de pico está começando o meio-dia e mantendo-se durante a tarde inteira. Quando chega a noite, ele eleva-se um pouco mais. Eu acho que com o agravamento da crise, o aumento do consumo de dados, ele tende a aumentar gigantescamente. Todo mundo está em casa, todo mundo vai consumir vídeo, embora os canais abertos e as redes televisivas estejam o tempo inteiro com jornalismo atuante, as pessoas não consomem só jornalismo, elas consomem outros conteúdos, assim como esse conteúdo que você está assistindo. Portanto, vai haver um consumo grande de dados. Ok? Então, você que é provedor, se prepare para o aumento do consumo de dados. Vamos lá. Segunda opinião, escassez. Escassez de quê? De equipamentos. Na minha opinião, dentro de 30 dias, ok? Daqui a 30 dias, 15 a 30 dias, começará a haver uma escassez de equipamentos. Por quê? Diversos motivos. Primeiro, o comércio exterior depende de pessoas que viajam para lá e para cá. Ah, Alan, mas vai trazer contêiner da China? Muita coisa é fabricada no Brasil? Bom, vamos lá. Uma grande parte dos produtos de telecomunicações, uma grande parte dos insumos de telecomunicações, depende do comércio exterior. Primeiro, a China já desacelerou a sua produção. Eles já estão lá começando a resolver o problema do coronavírus, vocês viram aí na televisão, porém, querendo ou não, a China desacelerou a sua produção. Quando a China desacelera a sua produção, isso significa que começam a faltar insumos aqui. Mesmo tendo aqui no Brasil diversas fábricas de cabos, de fibra ótica, fábricas de equipamento, muito desses insumos são importados. A China desacelera a sua produção. O comércio exterior diminui, não tem pessoas viajando para cuidar de negócios. E outro detalhe, até mesmo essas empresas de logística também começam a diminuir sua frota de trabalho. E um pequeno mercado informal que vem das importações do Paraguai para o Brasil começam a cessar por completo. Vai haver, no meu entender, uma escassez e uma inflação de equipamentos em telecomunicações. Você que é provedor de internet e está me ouvindo, corra e abasteça seu estoque. Abasteça seu estoque com fibra, com caixa de emenda, com NUs, com equipamentos óticos e até mesmo equipamentos de alta capacidade. Por quê? Porque vai haver uma escassez de equipamento. Quando há escassez com demanda, existe uma coisa chamada inflação. Os preços vão subir quando começar a haver a escassez. Ok? Vamos lá. Num prazo de 30 a 60 dias, 30 eu acho pouco, mas num prazo de 60 dias, a economia do país, do mundo, do Brasil, começa a ficar desacelerada. Aliás, já caiu numa curva vertiginosa. Então o que acontece? No meu entender, os provedores vão começar a sofrer daqui a 60 dias com inadimplência. Ok? Então assim, isso é uma coisa que os provedores também precisam se preocupar. Com o fim, havendo um colapso no mundo, na economia, eu acho que vai haver uma revolta social. A revolta social é a população mais pobre, menos assistida, começar a ter demandas de saúde muito fortes e começar a se revoltar muito sério com o governo, com o Estado e também com a classe média. Isso é uma preocupação minha, isso é uma previsão do que eu estou achando que vai acontecer. Ok? Então esses são os itens, você pode concordar comigo, pode discordar, não sei. Esses são os itens que eu entendo que vão acontecer, que vão impactar no setor de infraestrutura. Embora os provedores de internet continuem funcionando, continuem contratando mão de obra, as pessoas precisam de internet, os provedores continuam ganhando dinheiro. Mas vai acontecer esses itens que eu estou explicando. Agora eu quero dar uma passada e falar um pouco sobre o ofício da Anatel. A Anatel mandou um ofício para todas as prestadoras. Ofício número 80 de 2020, né? Medidas a serem adotadas pelo setor de telecomunicações diante da disseminação da Covid-19. Ela fala um monte de coisa aqui e eu não vou falar tudo, vou elencar os tópicos que eu achei importantes. Primeiro, ela pede para que as operadoras de serviço móvel, as operadoras de celular, liberem o possível envio de mensagens. Imagino que seja o SMS, porque as outras mensagens são over the top, a operadora não tem como garantir a entrega. E elas estão pedindo aqui para garantir isso para a informação do Ministério da Saúde. Então ela já deixa claro para as grandes operadoras. Vamos usar o SMS de vocês. Ok? É o primeiro tópico que eu entendo aqui que é relevante. Outra coisa, eles pedem para preservar o fluxo de trabalho, de acesso à informação, etc, etc, etc. Outra coisa, franquia de dados para o aplicativo do coronavírus, ele pede PT Zero, para não aplicar franquia de dados para o aplicativo do coronavírus. Outra coisa importante aqui que eu faço relevância com relação ao ofício do Notel. Ele pede uma medida de ampliação de acesso a não assinantes. Ele está pedindo para operadoras e provedores que tenham Wi-Fi e que liberem para quem não é assinante. É um pedido que ela faz. Não sei o que acontece se não cumprir, etc, etc, etc. Nem sei se eles vão fiscalizar no caso do que está acontecendo, mas é um pedido que elas fazem. Medida de ampliação de velocidade. Ela está pedindo para ampliar a velocidade de todo mundo. Promoção de campanha publicitária. Referente a isso aí. Já acontece de forma natural, pelos meios principais. E outra coisa que eu acho importante. Definição de um plano de ação. Muitas empresas precisam ter um plano de ação para garantir a estabilidade técnica e acompanhamento do desempenho das redes. Então a Anatel manda. Você é provedor de internet, você tem que ter um plano de que tudo vai funcionar direito. Ok? Flexibilização nos casos de inadimplência por parte dos consumidores. Então a Anatel já está prevendo o que eu estou falando. Inadimplência. Medida de priorização no atendimento à solicitação de reparo e estabelecimento de saúde. Internet parou no hospital? O que vai mais rápido consertar. É o que ela está mandando. E aí agora tem várias outras que são coisas que as empresas estão fazendo. Higienização, home office, tentar diluir o call center, não ter tanta gente aglomerada. Pessoal, infelizmente essa pandemia é muito séria. Eu estou extremamente preocupado com ela. Mas acho que está aí a opinião que eu tenho para dar em relação ao setor. Eu acho que eu queira Deus, eu oro, para que tudo dê certo. Que a gente consegue preservar a vida humana e também a tranquilidade em todos os lares. Mas esse é o nosso, eu imagino, o nosso cenário nos próximos dias aí em relação à pandemia do coronavírus no setor de telecomunicações. Um abraço, até logo.